Saudações companheiros e companheiras, me chamo Messias Vieira, sou militante do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e da educação básica, atuando como professor no município de Palmas. Durante parte da minha vida, travei inúmeras batalhas com o objetivo de, junto com inúmeros companheiros e companheiras, conquistar um pedaço de terra para que as famílias pudessem trabalhar e viver dignamente bem. E hoje eu venho anunciar a vocês a minha entrada na pré-candidatura do coletivo Povo de Luta, atuando em prol dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade residente do município de Palmas. Assim, queremos convidar todos vocês para se somar nessa luta, por entender que esse é um caminho importante para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e participativa, de modo que atenda todas as necessidades do povo do município de Palmas. Vem para a luta, que é na luta que a gente se encontra, se soma, participa e transforma. Tchau!